O advogado agredido por uma equipe de policiais do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva, o Giro, da Polícia Militar, prestou declarações ao Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público de Goiás. O depoimento foi online. O MP ainda vai ouvir testemunhas e também os policiais envolvidos no caso. Todos os procedimentos são acompanhados por representantes da OAB. O Ministério Público, através do Núcleo de Análise e Controle Externo da Atividade Policial, instaurou o procedimento, vai ouvir testemunhas, colher provas, reunir elementos e poderá, ao final desse procedimento apuratório, instaurar a ação penal em favor dos envolvidos na questão. Na sexta, Orcélio Júnior já tinha prestado depoimento à Polícia Civil, que também investiga o caso. A instituição informou que o advogado agora faz parte também do Programa de Proteção a Testemunhas. A informação que chegou até nós é de que a ele já está disponibilizado, sim, um serviço e um sistema de segurança completo. A própria Polícia Militar também apura o episódio. A assessoria da PM informou por meio de nota que o policial que aparece no vídeo agredindo o advogado foi afastado das funções normais e que um inquérito policial militar foi instaurado para apurar a conduta da equipe na ocorrência. O caso repercutiu nas redes sociais. Os vídeos registrados por pessoas que estavam no local mostram três policiais segurando um homem algemado, enquanto um quarto policial fardado desfere socos na cara dele. O homem que apanha, mesmo estando totalmente imobilizado, é o advogado Orcélio Júnior, de 32 anos. As agressões aconteceram em frente a um camelódromo, que é do pai do advogado. Ele também aparece no vídeo tentando defender o filho. Outro vídeo ainda mostra o policial voltando a agredir Orcélio, que agora, além de algemado com as mãos para trás, está deitado no chão. Ele insulta e depois bate na cara do advogado. As investigações que apuram o excesso seguem. A OAB acompanha todos os procedimentos de perto. A PM ainda informou que a instituição não compactua com excessos.